Saúde Saúde mental e bem-estar Doutora Camila Quando conhecemos alguém, o nosso cérebro cria, de maneira muito rápida e inconsciente, uma primeira impressão sobre aquela pessoa. E às vezes, não importa o quanto a gente se esforce, que não conseguimos transmitir a melhor impressão sobre nós mesmos. Pode ser por ansiedade, timidez. De fato, alguns estudos mostraram que características negativas chamam mais atenção e são identificadas com mais rapidez pelo cérebro do que aspectos positivos. Esse viés negativo está relacionado a mecanismos adaptativos da nossa vigilância. Nós sabemos que é importante para o funcionamento social a capacidade de perceber se as pessoas são confiáveis ou não. Por outro lado, essas crenças são mais flexíveis do que se imagina. Um conjunto de pesquisas sobre comportamento mostrou que as impressões ruins são mais fáceis de serem desfeitas do que as boas. Apesar de a maioria das pessoas julgar o caráter alheio sem informações suficientes, é isso mesmo que acontece. Mas nós temos um mecanismo cognitivo que atualiza nossas crenças sobre as outras pessoas quando as impressões ruins iniciais se revelaram meio imprecisas. E como fazer para corrigir uma primeira impressão ruim? O tempo nos permite mostrar quem somos. Às vezes causamos uma má impressão inicial por puro nervosismo, mas com a convivência as atitudes vão ficando mais naturais, o que facilita a identificação entre as pessoas. Em alguns momentos, como em uma entrevista de emprego, por exemplo, pode ser que você tenha apenas uma chance para causar uma boa impressão. Nesse tipo de situação, algumas atitudes simples costumam ajudar. Por exemplo, mantenha o foco e a atenção durante a conversa. Antes de tudo, essa é uma manifestação de respeito. Exponha suas crenças e demonstre suas atitudes de um modo sincero e empático. Receba bem todas as perguntas. Não tema interação, pois isso é que vai fazer parte do seu dia a dia, na vida e no trabalho. Ora a gente lida com questões amenas, ora na vida nós lidamos com situações incômodas. E confie em si mesmo. Mesmo quando você ainda não teve tempo de se capacitar para um determinado trabalho, se você quiser muito aquela vaga, não tenha medo de revelar o seu desejo de trabalhar e o esforço de aprender. Por fim, é muito importante ter em mente que, embora algumas coisas possam facilitar a interação entre as pessoas, nem tudo está sobre o nosso controle. Às vezes, influências externas atrapalham. Ou, como se diz, o santo simplesmente não bate. De qualquer forma, concentre-se naquilo que te incomoda e nas atitudes que você pode melhorar. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim. DoutoraCamila, arroba jovempan.com.br Até a próxima! Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila.